Amigos e amigas da Nova TV, Canal 14. A Cidade do Espectador acompanha imagens do nosso Raul Matsuyama, que vai trazer as informações. O Filmativo Marconi é uma bela atitude que envolve a ciência, o encontro de pessoas imbuídas em buscar, através do conhecimento, melhorias para a nossa cidade, para o nosso estado e para o país. São jovens que são acompanhados por cientistas, que são acompanhados pelos nossos poderes e hoje estão no município de Nova Friburgo, demonstrando que estão aprendendo, demonstrando que querem aprender, que querem dividir esse conhecimento com toda a nossa cidade, com todo o nosso país. Isso é realmente importante, Marconi, porque temos situações que envolvem os nossos jovens, os nossos adolescentes, situações negativas, envolvendo drogas e até violência. E vendo jovens como esses que estão aqui no centro da cidade hoje, participando de um projeto tão importante, nós percebemos que podemos mudar, sim, algumas situações negativas dentro do município de Nova Friburgo. O telespectador, então, vai acompanhando imagens, consciência da ciência, ou seja, a ciência é importantíssima, o conhecimento, o amor pelo estudo. É necessário que se desperte dentro do jovem a vocação do estudo, do conhecimento, da ciência, a fim de que possa ter um progresso pessoal, mas também um progresso social. Um exemplo disso, a gente acompanha através dos Estados Unidos, os maiores bilionários são pessoas que conhecem a tecnologia, são pessoas de informática, são jovens que muito cedo já começam a estudar os cálculos matemáticos, a informática como um todo, enfim, é necessário despertar dentro dos nossos jovens o amor pela ciência. Através da ciência a gente desenvolve a medicina, a gente desenvolve a construção, a eletrônica, enfim, tudo envolve conhecimento. Sem o conhecimento, a gente não consegue se desenvolver. Como se diz, Deus deu tudo ao homem, basta que ele sue, ou seja, que ele se esforce a fim de que sua vida possa melhorar. E para isso é fundamental a estimulação pelo conhecimento, pela ciência. Raul Batsuyama, a gente, infelizmente, nosso país, ainda não temos um prêmio Nobel. E só investimento massificado na educação, na ciência, é que de fato nosso país vai sair de um país mediano para um país de primeiro mundo. Mas para isso precisa conhecimento, precisa conscientização dos nossos jovens, precisa estimulação dos governos e também da própria família, no sentido de que é possível, sim, o jovem vencer, através do conhecimento, através da qualificação técnica científica, a fim de que possa contribuir para o desenvolvimento de nossa nação, de nosso país e, em especial, de nossa cidade e região. Afirmativo, Marconi. Durante toda essa semana, vão ser feitos vários ensaios aqui nesse espaço, que foi construído no centro da cidade, próximo ao centro de turismo. É a Semana Nacional da Ciência e Tecnologia, do ano de 2014. E é importante que toda a população compareça. Jovens, pais, avós, que venham, sim, dar o seu apoio, que venham, sim, melhorar ainda mais a questão do conhecimento. Isso é realmente importante. Eu vivi em diferentes continentes, Marconi, conheci outras culturas, mas há algo bastante comum lá fora que envolve os jovens, né? Essa questão da busca pelo conhecimento, essa questão da busca pelo crescimento, não só cultural, mas também financeiro, através da ciência, como você colocou a princípio, em relação às pessoas que se destacam nos Estados Unidos. Isso acontece também na Espanha, onde eu vivia. O Japão, o Japão que foi destruído praticamente pela Segunda Guerra Mundial, o povo se uniu, lutou e finalmente conseguiu o status de primeiro mundo. Eu vejo muita reclamação, reclamação de política, reclamação disso, reclamação daquilo. O japonês quis e hoje tem o status que tem de nação de primeiro mundo, de nação rica. O afirmativo, Marconi, em relação ao Japão, ele é hoje exemplo para muitos outros países, não só ali da Ásia, como é a Coreia, que tem crescido muito a partir de tecnologias inovadoras, de conhecimento, mas também da China. A Ásia como um todo cresce. Nós temos a Índia, eu tenho amigos na Índia, Marconi. E a internet, a informática na Índia, ela é padrão, ou seja, mesmo com toda dificuldade, a Índia é um país de terceiro mundo, de muitas mazelas, de muito sofrimento, mas os jovens estão todos os dias buscando esse conhecimento e se destacam não só na Ásia, mas também em outros continentes. Os Estados Unidos exportam muitos intelectuais da Índia, muitos jovens promissores para darem oportunidade a esses jovens nos Estados Unidos e terem, assim, também uma contribuição financeira e cultural. Isso é muito importante. O Brasil é um belíssimo país, temos jovens produtivos, mas é necessário, sim, aquela vontade, aquele querer realizar e também é necessário, como você colocou a princípio, as parcerias. O Dali Espectador, então, acompanhou essa matéria pela Nova TV Canal 14. Lembrando-se que o nosso telefone é o 2522 9058, anote o nosso portal, é o www.novatvfriburgo.com.br. O nosso WhatsApp é o 999-090701, Nova TV, nossa força, nossa voz, a TV mais popular de Nova Friburgo. O nosso site www.novatvfriburgo.com.br.